Mulher perde seu marido para o desconhecido no dia da sua lua de mel, sem ter ideia do que aconteceu. Mas quando uma estranha bate em sua porta 70 anos depois, seu mundo desmorona com a verdade. O ano era 1954. Tomás e Eleanor, dois jovens de 20 anos cujos corações estavam entrelaçados pelo destino, escolheram um dia de primavera para selar seu amor eterno. A cerimônia, embora singela, transbordava de amor e esperança, pintando cada olhar e sorriso com a promessa de um futuro juntos. O local escolhido era um pequeno jardim, onde as flores desabrochavam em sincronia com o despertar de uma nova vida para os dois. Os votos trocados sob o céu azul não eram apenas palavras, mas sementes de sonhos a serem cultivados lado a lado. Finalmente, amor, vamos ficar juntos para sempre. Ambos declaravam. Eleanor, vestida com um simples, mas elegante vestido branco, irradiava uma beleza serena, refletindo a luz do sol que se punha. Tomás, por sua vez, exibia um olhar de devoção e felicidade, com seu traje modesto em nada diminuindo a grandiosidade do momento. Amigos e familiares, poucos, mas íntimos, cercavam o casal, compartilhando da alegria e do amor que parecia tecer o ar com fios de magia. Que momento mais lindo! Ah, o amor! A recepção repleta de risadas e danças parecia um prelúdio perfeito para os muitos anos de felicidade que os aguardavam. Entretanto, o destino, como um vento caprichoso, tinha outros planos. Na manhã seguinte, ao despertar na pequena e aconchegante pousada escolhida para a lua de mel, Eleanor encontrou o lado da cama de Tomás desocupado. Inicialmente pensou que ele poderia ter saído para preparar uma surpresa, como era típico de seu espírito atencioso. Porém, à medida que as horas passavam, a ausência do rapaz tornava-se cada vez mais preocupante. Após algumas horas de busca desesperada, Eleanor encontrou sobre a gaveta de sua cabeceira uma nota, escrita com a caligrafia trémola de Tomás. As palavras Me perdoe, minha vida. Só saiba que eu sempre vou te amar. Mergulharam seu coração em um oceano de confusão e desespero. Nenhuma explicação. Nenhum adeus. Apenas aquelas palavras que ecoavam como um enigma doloroso. Nos dias, semanas e meses que se seguiram, Eleanor buscou incansavelmente por qualquer sinal de Tomás. As autoridades foram acionadas, e a pequena comunidade em que viviam uniu-se na busca. Mas nenhum vestígio do homem foi encontrado. A vida daquela pobre jovem, que prometia ser uma jornada de amor e cumplicidade, transformou-se em um labirinto de incertezas e noites insônias. Conforme o tempo passava, a esperança de reencontrar seu marido esvaía-se lentamente, deixando no coração de Eleanor um vazio que parecia intransponível. Amigos e familiares tentavam oferecer consolo, mas as palavras de conforto não conseguiam atingir a profundidade da dor que ela sentia. A carta deixada por Tomás tornou-se seu único elo com ele. Um mistério que ela guardava junto ao coração, relendo-a em momentos de solitude, na esperança de desvendar algum significado oculto. A moça, confusa e devastada, buscava por respostas que não pareciam existir. Na quietude das noites solitárias, enquanto o mundo ao seu redor adormecia, Eleanor encontrava imersa em pensamentos sobre o passado. A descoberta de sua gravidez, ocorrida nas semanas tumultuadas que se seguiram ao desaparecimento do rapaz, foi um raio de luz em meio à escuridão de sua dor. No entanto, essa nova vida que brotava dentro dela, também carregava o peso da ausência, a complexidade de uma felicidade tingida de tristeza. Os anos foram passando, e com eles a mulher moldou-se em uma figura de força e resiliência. A maternidade a transformou de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. Criar os gêmeos, Jacob e Lily, sozinha, não era uma tarefa fácil, mas ela se dedicava a cada dia com uma paixão e um amor inabaláveis. Ela via em seus filhos o reflexo de Tomás, não apenas em traços físicos, mas na curiosidade insaciável de Jacob e na gentileza serena de Lily. Nas noites em que a casa finalmente se aquietava e os gêmeos dormiam tranquilos em seus quartos, a jovem mãe se permitia mergulhar nas lembranças de seu amado marido desaparecido. A carta que ele havia deixado, aquelas palavras que tanto a atormentavam quanto a confortavam, tornou-se seu talismã. Ela repetia essas palavras em sussurros, como se, de alguma forma, elas pudessem trazer Tomás de volta ou ao menos oferecer um vislumbre de entendimento sobre sua partida abrupta. A mulher mantinha a memória de seu amado viva por meio das histórias que contava aos filhos, histórias de suas aventuras, de seu amor, de suas esperanças e sonhos. Ela pintava um retrato de um homem que, apesar de ausente, continuava a ser uma parte essencial de suas vidas. Mas por mais que tentasse manter a luz de Tomás acesa em seu lar, a sombra de sua falta era uma presença constante, uma pergunta sem resposta que ecoava nas profundezas de seu ser. Por que você me abandonou? O que eu fiz? A dor da perda, misturada com o peso da responsabilidade, era um fardo que Eleanor carregava com dignidade. Ela enfrentava os desafios do dia a dia com uma determinação férrea, mas nos momentos de solidão, a tristeza encontrava seu caminho até a superfície. Lágrimas silenciosas eram derramadas, não apenas pela ausência dele, mas pela injustiça de ter que enfrentar o mundo sem seu parceiro ao lado. A cada aniversário dos gêmeos, cada marco alcançado, era um lembrete do que Tomás havia perdido, do que eles haviam perdido como família. Eleanor se perguntava se algum dia a dor cessaria, se a ausência de respostas a deixaria em paz. Mas a cada amanhecer, ela se levantava novamente, escolhendo enfrentar o mundo com amor e esperança, por seus filhos, por si mesma, e pela memória de um amor que, apesar de tudo, nunca havia morrido. Só que um dia, tudo foi diferente. Havia-se passado 70 anos desde aquele fatídico dia de seu casamento. Na calmaria de uma manhã que prometia ser como qualquer outra, Eleanor despertou com uma sensação que não sentia há décadas. Uma inquietação que lhe mexia o coração e a alma. Agora, em 2024, aos 90 anos, cercada pela memória de um amor perdido e pelo legado de uma família construída na ausência desse amor, ela tentava atribuir essa agitação à expectativa do que seria uma grande celebração. Afinal, seus filhos, netos e bisnetos haviam prometido uma festa memorável para marcar seu nonagésimo aniversário. Mas, no fundo, algo lhe dizia que essa inquietação vinha de algo mais profundo. Talvez um pressentimento de que o passado estava prestes a se revelar de maneira inesperada. O dia transcorreu em uma espécie de névoa emocional para a senhorinha. Uma mistura de antecipação e nostalgia. Quando a hora do parabéns finalmente chegou, a casa estava repleta de risadas, conversas e o calor reconfortante da família. Porém, no exato momento em que se preparavam para celebrar, uma interrupção inesperada fez o tempo parecer congelar. A campainha tocou. A mulher, confusa, não conseguia imaginar quem poderia ser. Atravessando a sala com passos lentos, mais firmes, ela abriu a porta para encontrar uma figura inesperada. Uma mulher jovem, de uns 37 anos. Eleanor Dimmer? A mulher perguntou com uma voz que carregava uma mistura de respeito e hesitação. Ela se apresentou como Emma, uma historiadora que estava ali, de pé em sua varanda, segurando um pacote volumoso de cartas antigas. Antes que a velhinha pudesse responder, a mulher prosseguiu. Eu encontrei essas cartas, escritas por Tomás Dimmer. Era seu marido, não era? As palavras atingiram Eleanor como uma onda, deixando-a atordoada. As cartas nas mãos da estranha pareciam irradiar uma energia que atravessava os anos de silêncio e saudade. A sala atrás da velhinha estava agora em silêncio, com sua família observando a cena, com uma mistura de surpresa e incredulidade. Os gêmeos se aproximaram irritados. Está brincando com nossa mãe? Nosso pai nos abandonou! Jacob, agora um senhor de 70 anos, expressou o ceticismo e a dor que haviam marcado a família por tanto tempo. Emma sacudiu a cabeça com uma determinação tranquila em seus olhos. Vocês estão errados. Nessas cartas, vocês vão descobrir a verdade. Suas palavras penduravam no ar, pesadas com a promessa de revelações a muito esperadas. A senhorinha, com as mãos trêmulas, aceitou o pacote e a convidou para entrar. As cartas antigas, seladas com a história e emoções de um tempo passado, agora prometiam desvendar o mistério que havia definido sua vida. Lágrimas brotaram em seus olhos, com um misto de dor, esperança e um medo profundo do que essas cartas poderiam revelar. A família se reuniu em torno dela, como um círculo de apoio e curiosidade. O passado estava prestes a ser desvendado. Uma história que eles pensaram conhecer, prestes a ser reescrita. E enquanto a velhinha segurava as cartas, um silêncio irreverente preencheu a sala. Com todos cientes de que o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo o que sabiam sobre o homem que havia deixado uma marca indelével em suas vidas. A revelação contida nas cartas antigas, agora espalhadas sobre a mesa da sala, envolveu a família Dimmer em uma aura de choque, tristeza e admiração. Eleanor, com as mãos ainda trêmulas, lia em voz alta para seus filhos, netos e bisnetos a história inacreditável de seu marido, o homem que eles haviam conhecido apenas como uma lembrança distante, uma figura cuja ausência moldou suas vidas de maneiras que jamais poderiam imaginar. O que aconteceu foi algo que ninguém poderia imaginar. Tomás revelava-se nas linhas dessas cartas que não era apenas o marido amoroso e cientista brilhante que Eleanor sempre soube que ele era. Ele havia descoberto um composto capaz de alterar a estrutura atômica da matéria, um avanço que, nas mãos erradas, poderia ser transformado em uma arma de consequências catastróficas. Ele era um aspirante a cientista e a mulher amava suas invenções. Porém, quando descobriu o interesse do governo russo daquela época, na década de 54, o rapaz entendeu que o perigo iminente não era apenas para si mesmo, mas para toda a humanidade. Ele soube por fontes secretas que os militares estavam indo capturá-lo. Então, sua única alternativa foi fugir. Bem no dia de sua lua de mel, quando ficou sabendo que estava prestes a ser preso pelo governo soviético. Explicava ele em suas cartas como aquilo foi tomado em desespero e amor. Amor por Elenor, pelos filhos que ele sabia que nunca conheceria e por um mundo que ele desejava proteger. Sua fuga, ocorrida na quietude da lua de mel, foi o único caminho que viu para manter sua esposa segura e evitar que sua descoberta caísse em mãos erradas. Ele havia partido sem despedidas, sem explicações, deixando para trás apenas uma nota que não conseguia transmitir a profundidade de sua angústia e sacrifício. Durante 40 anos, Tomás viveu em isolamento em uma ilha deserta, um exílio escolhido por ele mesmo, longe do alcance daqueles que desejavam explorar sua descoberta para fins nefastos. Ele passou esse tempo todo escrevendo cartas para a esposa que sabia que nunca leria. Era uma forma de não se sentir sozinho, como se conversasse com ela em seu íntimo. O homem descrevia seus dias de solidão, a saudade dilacerante da moça e a dor de não conhecer seus filhos. A dor de saber que deixou sua esposa sozinha, sem filho, pois ele não sabia da gravidez dela. imaginava suas vidas, criava diálogos e momentos que nunca compartilhariam. Escrevia sobre o crescimento dos possíveis filhos que teriam, os aniversários que não celebraria, os marcos que não presenciaria. Cada linha transbordava amor e perda, uma janela para a alma de um homem que sacrificou sua felicidade pelo bem maior. A última carta, encontrada entre as demais, era diferente, incompleta com a caligrafia trêmula de Tomás e que revelava um desfecho aterrorizante. Após décadas de uma existência solitária, ele foi descoberto por uma base militar. As palavras finais, cortadas abruptamente, pintavam um quadro de resignação e coragem diante do inevitável. O homem sabia que sua captura significava o fim, mas mesmo neste último ato, sua preocupação era proteger o mundo de sua descoberta. A historiadora explicou que havia tropeçado nessas cartas enquanto trabalhava em uma base de dados de documentos desclassificados. Seu marido, infelizmente, depois que o governo russo capturou ele, 40 anos depois de estar na ilha, tentou fazer ele reproduzir o composto, mas ele recusou. Eu sinto muito, mas ele foi morto por não cooperar. Emma, agora, 30 anos depois daquele fim trágico, ao estudar suas cartas, ficou tocada pela história de amor, sacrifício e coragem, e sentiu que era seu dever pessoal entregar essas cartas à única pessoa que Tomás sempre amou, Eleanor. A senhorinha, ao finalizar a leitura, estava com a sala mergulhada em um silêncio profundo. Cada membro da família perdido em pensamentos sobre a magnitude do sacrifício do progenitor daquela linhagem. Emma testemunhava o derramar de lágrimas de uma família reunida não apenas pelo sangue, mas também pela revelação de um amor que transcendeu décadas. Um amor tão profundo que se sacrificou pela segurança de muitos. Eleanor, velhinha, cercada por seus filhos, netos e bisnetos, segurava firmemente as cartas do amor de sua vida, como se, de alguma forma, elas pudessem diminuir a distância imensurável que o tempo e o destino haviam imposto sobre eles. Ele sempre nos amou, murmurou ela com a voz embargada pela emoção. Essas palavras, simples, mas carregadas de significado, ressoavam por toda a casa, tocando profundamente cada coração presente. Os gêmeos olhavam um para o outro, com os olhos marejados. A vida inteira passaram julgando a ausência do pai como abandono, uma ferida que nunca parecia cicatrizar completamente. Sempre questionando o amor de um homem que parecia ter escolhido o silêncio ao invés de sua família. Eles julgavam sua mãe por ainda acreditar que ele era uma boa pessoa. Porém, as cartas mostravam uma verdade muito diferente. Uma verdade que despedaçava qualquer dúvida ou ressentimento que pudesse ter sobrevivido ao longo dos anos. Mãe, começou um deles com suas vozes trêmulas. Nós, nós te pedimos desculpas. Por todos esses anos, duvidamos que o papai nos amasse. Suas palavras se perderam em soluços com a emoção o impedindo de continuar. Lily tomou a palavra completando o pensamento compartilhado. Duvidamos do amor do pai. Pensamos que ele nos havia abandonado. Mas ele estava nos protegendo. A todos nós. Ah, meu Deus, como fomos cegos! A mãe, com uma força e graça que parecia emanar dela, estendeu suas mãos, tocando os rostos de seus filhos. Não, meus queridos, não há necessidade de desculpas. Como poderíamos saber? Como poderíamos entender o peso do sacrifício que ele carregava? Ele nos amou mais do que jamais poderíamos imaginar. Ele deu de tudo, até mesmo a chance de nos conhecer para nos manter seguros. Esse era meu Tomás. A família, agora abraçada em um círculo de amor e perda compartilhados, chorava pela beleza e tragédia de seu ato de amor. Cada membro da família Dimmer sentia uma mistura de tristeza e orgulho, com a dor da perda entrelaçada com a admiração por um homem que havia vivido e morrido por princípios tão nobres. A história daquele cientista ficou famosa. Sua coragem e sacrifício não seriam esquecidos. A senhora queria que seu legado transcendesse a dor e o sofrimento, transformando-se em uma força para o bem. Com o apoio de seus filhos, netos e bisnetos, a ideia de uma organização que perpetuasse os valores e os sonhos de seu marido começou a tomar forma. Assim nasceu a Fundação Tomás, um farol de esperança e um símbolo do compromisso inabalável dele com o uso ético da ciência. A Fundação tinha um propósito claro, apoiar jovens cientistas que, assim como homem, acreditavam no poder da ciência para o bem da humanidade e que estavam igualmente cientes dos perigos que ela poderia representar se mal utilizada. Através de bolsas de estudo que universidades parceiras ofereceram, programas de mentoria e conferências sobre ética na ciência, a Fundação Tomás buscava inspirar uma nova geração de pensadores que colocariam a humanidade acima de tudo. Eleanor, apesar de sua idade avançada, estava à frente de muitas das iniciativas, compartilhando a história de seu esposo sempre que possível. Não deixem que o medo do que pode dar errado impeça vocês de fazer o que é certo. Era seu lema, ecoando as convicções que o homem havia vivido. Essas palavras, carregadas de história e significado, tocavam profundamente tanto os jovens cientistas quanto aqueles que os apoiavam. Os programas da Fundação rapidamente ganharam reconhecimento, atraindo atenção e apoio de todo o mundo. A história do casal, uma narrativa de amor, perda e redenção, tornou-se uma fonte de inspiração, até com livros sobre eles publicados. Assim, o legado de Thomas Dimmer continuou a inspirar, a ensinar e a fazer a diferença, garantindo que sua história e os valores que ele representava ecoassem através das gerações. A história de dois jovens separados pelo destino, marcada por amor, perda e redenção, ecoou no coração de todos até o dia em que Eleanor partiu para encontrar com o amor de sua vida. E se você gostou dessa história, com certeza a próxima que está aparecendo na sua tela também vai te surpreender e te emocionar. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo e eu espero você no nosso próximo vídeo!